Em algum momento, alguém comentou aqui em Porto Velho sobre o relatório das Forças Armadas, o relatório em que teve participação de gente das Forças Armadas. E há algumas pessoas fazendo aí uma pequena confusão. E tanto é que hoje o Ministério da Defesa voltou a emitir uma nota oficial para esclarecer o que para mim já estava esclarecido, mas que para alguns não. Até porque, lamentavelmente, a grande imprensa resolveu deturpar o teor do relatório que foi apresentado pelo Ministério da Defesa com a participação efetiva das Forças Armadas. E em determinado momento, diz aqui, esclarece que o acurado trabalho, acurado trabalho da equipe de técnicos militares na fiscalização do sistema eletrônico de votação, embora não tenha apontado, não tenha apontado, ou seja, não aponta, ele está falando aqui em fraude, não apontou nenhuma fraude. É verdade. Embora o relatório não tenha apontado nenhuma, nenhum, não tenha apontado nenhuma fraude, também, aí faz vírgula, também, não excluiu a possibilidade da existência de fraude, não excluiu a possibilidade de existência de fraude, ou inconsistência nas urnas eletrônicas e no processo eleitoral de 2022. Simplesmente porque, segundo o relatório extenso, e está muito claro lá, os técnicos que analisaram não tiveram acesso ao código-fonte. E não podem dizer que não houve, não foi introduzido nenhum componente malicioso no sistema. Então, eles não estão, efetivamente, não estão apontando fraude nenhuma nas eleições. Mas também não está dizendo que não tenha havido. E, pelo contrário, pediu urgentemente, o relatório pediu urgentemente, a formação de uma comissão de técnicos, de fora do TSE, do TSE, para fazer todo um novo estudo a respeito do sistema. E que tenham acesso ao código-fonte. Então, esse esclarecimento é preciso dar para que não fiquem as coisas mal entendidas. Como é que o Exército vai afirmar alguma coisa, as Forças Armadas, o Ministério da Defesa, vai afirmar alguma coisa que não teve acesso? Tem uma figura que foi criada, é o mesmo seguinte, que você ser dono de um restaurante e você pedir para fiscalização e fiscalizar o seu restaurante. Mas, com uma condição, não pode entrar na cozinha.